Desculpa, tá tocando o telefone, brother. Nossa, ele tá tocando direitinho. Olha só, se você está achando um negócio, não mexe muito não, eu acho que ele vai ficar com a tela rachada. No caso, ela já está usando na rachada. Para, Bahraia, Bride. Vai lá. É, né? O serviço sujo tá comigo, né? Tá com certeza que é o maior azar. Que isso? Que porra é essa? O que é isso aqui, gente? Ué... O que é isso? Esse aí é o Pablo. Ele não pode vir e te mandou. Fala com ele aí. Tá aí. Quem é Pablo? É o teu filho. O filho? Meu Deus do céu, é... Eu não tô com saúde física. Calma aí. Ai, que... Nossa, meu Deus do céu. Vai lá, mãe. Atende que o menino tá falando contigo. E aí, mamãe? O negócio falha. Ele sai. Pera aí, pera aí. Vai! Não. Vai! Meu Deus! Vai! Vai! Eu não tenho abacaxi com o ovo. Eu não entendo. Eu também não. Essa marinha aqui. Que amor, marinha? Alelu. Oi, querida. E não, não se preocupa que eu vou pagar essa conta hoje mesmo. Sim. Não, eu não vou esquecer. Tá bom. Obrigada pela lembrança. Um beijo, querida. Tchau. Gente, a mamãe precisa acordar e ir logo, viu? Porque ela não pode deixar de pagar essa conta, senão eles vão cortar a minha luz. Eu acho difícil ela acordar. Ela não lembra nem que tem filho. Imagina quando descobrir que tem um time de futebol. Acabou lá. Meu Deus do céu, gente. Ai, gente, o que será que aconteceu, hein? Não, gente, eu fico aqui pensando que pode ter sido o seguinte. Ela estava vestida com roupa dos anos 70. Não é? Ela estava. O raio bateu na cabeça dela. Isso pode ter dado um efeito na mente dela e ela ficou presa nos anos 70. Gente, vai todo sentido isso que o Marco tá falando. Eu vi numa série. Eu acho que é por isso que o cara não reconheceu. Ela não sabe o que é o aparelho celular. Só pode. Mas agora o que a gente vamos fazer? Calma, 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 que eu acho que eu tenho a solução pra esse problema, hein? O que seria? Eu acho que a gente tem que continuar deixando sua mãe achar que ela tá na década de 70. Porque assim a gente não desparafusa mais a cabeça dela, entendeu? Não dá o problema. Vamos entrar na década de 70 também. Acordou? Gente, ela acordou. Ela acordou. Galera, a gente tem que tapar todos os eletrodomésticos. Ela não pode saber que é 2022. A gente tem que manter anos 70. Me dá aquele celular. Escuta o celular aqui. A televisão. Pera, 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 pera. Ai, misericórdia. Ai, que pera. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Bora, bora. Pedi a minha tamanquinha. Vem, vem, Brit, vem. Pega, esconda o celular, esconda o celular. Já, já, já. Tá escondido, escondido. Escondidinho, escondidinho. Não, tá, tá. Não, não, não. 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 Parece que eu tava falando com um menino num aparelho. Olha que louca que eu tava. Eu tava falando num aparelho de vídeo com o tal de Pabro. Hum. Aliás, quem são vocês? Nós somos seus amigos. Amigos? Nós ficamos aqui depois da festa pra te ajudar, pra te fazer companhia. A gente dormiu aqui. A gente dormiu aí. Deve ter bebido muito, né? Não. Mas vocês não me é estranho, viu? Não. Vocês é bem estranho. Tu é sapatão, né? Sou. Dá pra ver, dá pra ver. Legal, pô. Que maneiro. Legal, legal. Eu transei com você? Não. Se queria, mas eu... Deu um tweet carpado pra trás. Ai, graças a Deus. Tanto medo de transar com o geninho da Xirra. Meu Deus!